Música Todos pensam em um sangue ou que procura Vem despacham em armas, não há da sua loucura Música 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 Precisa de exaça Precisa de exaça É o ditador da massa É quem paga o seu salário É quem paga o seu salário É quem paga o seu salário Música Vocês são bontos e cabos Outra parte do sistema A hora da perseguição Passou a evolução Só me seja amado E não me dá a lei Não me seja amado E não me dá a lei Dando-se as leis Padres policiais Dando-se vocês Verdadeiros maginais Dando-se as leis Padres policiais Dando-se vocês Verdadeiros maginais Música Música Dando-se as leis Comunicação bascada Alienação Vem seus mulcagos Com códigos de bar Música Que engenhe lixo E peda os seus olhos E tentam como lixo Manipula os seus olhos Música Dando-se as leis Padres policiais Dando-se vocês Dando-se as leis Dando-se as leis Pó Música A Bíblia A Bíblia está inflamada Não penso mais nadar A não ser cura-la A minha consciência Mas sem parar Não dá pra fingir Não dá pra deixar falar A injustiça come e soltar A sociedade é cruel Não vê a miséria que vive a sua volta Encontrando um pobre como se fosse um réu O que vamos fazer pra esse caso é bem bem O que temos que mudar para que todos possam ir Até quando vamos deixar essas pessoas abandonadas Quem sofre, sofre, sofre pelo descaso que tá aí A injustiça come e soltar A sociedade é cruel Não vê a miséria que vive a sua volta Encontrando um pobre como se fosse um réu Hoje estou feliz é mais um dia e estou vivo Encontrando um leitamento atrás da luz do que no curão É tudo tão difícil É tudo tão escuro O cheiro da morte está no ar Hoje estou feliz é mais um dia e estou vivo Encontrando um leitamento atrás da luz do que no curão É tudo tão difícil É tudo tão escuro O cheiro da morte está no ar Dois mais modos 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 O ódio alimenta a minha dor Somos leitos de carne e osso Pesos a três materiais O cheiro da morte está no ar Tudo tem sorpresor Ninguém sabe o que eu sinto Pela morte está no ar Tudo tem sorpresor Ninguém sabe o que eu sinto Pela morte está no ar Prolhe para os mortos Prolhe para os mortos Prolhe para os mortos Eu sinto ele dizer O que você não quer ouvir É que você vai morrer E vai deixar tudo isso aqui Não se importa com ninguém Só pensa no seu capital Begonha e escromos não tem Só se sente bem se achando tão Um dia você vai pro buraco Onde os méritos vão te correr E a sua alma pode ser condenada Quando o inferno vai descer Não se importa com ninguém Só pensa no seu capital Begonha e escromos não tem Só se sente bem se achando tal Surrador 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O negócio anda com Deus Covira, covira Domingo da parada Bosê é uma piada O ego e a caça Que ORD amacudê Covira, covira Domingo da parada Bosê é uma piada Para o ego e agutter Que ORD amacudê A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto